E aí, Clãs Roldão aqui, hoje a gente tá voltando com Lost Ruins, Metroidvania é sensacional pra PC, extremamente divertido, a gente jogou quase 20 horas e a gente pretende continuar a nossa gameplay. Vamos fazer uma área opcional e mais um chefe obrigatório, tentar fazer o mais rápido possível. No último vídeo a gente enfrentou a menina de slime, fizemos um tutorial, conhecemos alguns personagens e bem agora, a gente recebe uma quest que determina se o seu final vai ser bom ou ruim. Se você fizer essa quest e obter o item dela, o final vai ser bom, se não, vai ser ruim. Simples assim. Bom, tem essa menina aí, essa dona, ela parece que tá vestida igual a She-Ra, lembra a She-Ra? Um pouco mais cheia, mas parece a She-Ra. E ela passa a missão que você não pode abrir nenhum baú dourado, nenhum. Então, você não vai poder abrir nenhum baú dourado até falar com ela novamente. Logo de cara, ela já apresenta um baú, que mostra aqui em cima, a chefe. Uma chefe aí, que come carne. E ela é bem nojentona, sei lá. Tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para a esquerda até enjoar. Aqui a gente abre uma passagem. Sobam. Fala aí com o Goblin. O Boris, hein menino, você já sabe como abrir essa porta. Mentira. O Boris negocia dinamite, se precisar comprar dinamite com ele é mais barato. Comprar uma dinamite. Não, não é mais barato não. O Boris também fez. Ele é assassinado pela elfa. Ninguém sabe o que ela fez isso. Ninguém sabe, eu teria que ler. Então, ninguém sabe. A gente está usando como armas, apenas o escudo e a machadinha. Não precisa de mais nada além disso. Uma vez que você pegou esses itens, você zerou o jogo praticamente. Não tem mais dificuldade. É só você pegar o time dos inimigos. Fica bem tranquilo. Sempre defendendo e atacando. Deixa esse aqui falando sozinho, que é um inimigo muito forte. Esse cara também é um inimigo muito forte. Umas poucas machadadas, você resolve o problema. Aqui tem uma missão. Um puzzle. Eu vou até fazer, viu? Eu tenho que livrar aquela fantasminha. Do ursinho. Por que eu vou fazer? Porque é o seguinte. Se eu for jogar outro modo desse jogo. Vamos lá, o que é um modo de choque. Será que a gente tem opção? Agora, eu vou mais uma vez. Pronto. Praticamente resolvido. Equipar a magia que encontra aqui embaixo. Derrubar as duas bigornas para o lado direito. E é isso. É só isso mesmo. Pegar a bigorn agora para o elevador. Pegar a bigorn agora para o elevador. Pegar para cima. Jogar lá em cima desse negócio. Descer. E pegar esse item. Acabou. Uma quest tranquila. Você pega uma arma legal. Pronto. Aí você salva ela da assombração. E pega dois itens. Você pega... Você pega a foice amaldiçoada. Você pega o melhor amigo. O melhor amigo aqui é uma arma. Mas em outros modos ele é muito útil. É por isso que eu fiz esse puzzlezinho. Agora vamos enfrentar esta menininha. Para mim uma chefe opcional. Meio injustiçada. A gente não tem nenhum diálogo com ela. Não tem nada. Ela não fala nada. Ela já parte para o ataque. E aí você tem a primeira fase dela. Tranquilo. Você tem que evitar o chão. E fazer esse conexo que ela faz. Na segunda fase você tem que ir pulindo ela. Quando ela desce. Ela vai spamar um bicho desse. E vai jogando uns gelos. Assim que você derrota. Ela desce no chão. E faz spamar uma hora. É isso. Se quiser abusar um pouquinho. Como a gente fez no último ataque. É bom. O que a gente pode tomar aqui. Porque a gente está com a HP um pouco comprometida. Pode se complicar comer um frango assado. Ela vai aparecer em três lugares diferentes. Difícil não é? Só ter um pouquinho de paciência. Defender as bolinhas de neve. Pronto. Feito. Derrotado ela. Ela vai derrubar uma arma legal. Uma nova... Uma nova... Magica. Magica, né? Oh, no! Oh, no! E é isso. Agora, se eu não me engano, a gente sai... Numa área aqui mais assim, né? Esses bichos, eles todos dropam frango assado. Vai falar com uma diabinha. Olá, querida! Bom, essa diabinha aqui, ela meio que está com a mesma missão que a gente, né? Está atrás de derrotar a dama das trevas e também ela comentou a respeito das arpias droparem franguinhos. E é isso, o diálogo é esse. Ela está nitidamente corrompida aí pelo ambiente. Vou pegar aqui um churrasco. Tranquilo, né? Derrotar o bichinho. Essa aqui é uma área meio enjoada. Essa partezinha aqui. Especificamente essa parte. Não bem aqui, mas... A continuação dela. Até você ter um save... Ué! Acho que eu me confundi. Você vai encontrar essa menina. Ela passa a missão. Você pegar uma... A katana dela. Devolver. Tem essas inimigas que aparecem aqui. Elas são... Meio brutas para a área. Não precisa derrotar nenhuma, na verdade. Só pega e devolve a katana. Quanto mais... Quanto mais missões você cumprir, mais gente você ajudar... Quanto mais charos você obtém, mais acesso você consegue. E também o final é mais elaborado, vamos dizer assim. Oh, 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 oh. Pegando fogo. Tem um xamã ali. Ele invoca os bichos. É um perigo. É um perigo, o xamã. Muita gente, para ficar mais rápido ali no play, usa uma poção de invisibilidade. Daí você passa por todo inimigo sem ser percebido. É bem legal, mas... Daí você não pega item, não pega ouro. É a mesma coisa, né? Deixa ele pegar fogo. Pegar um churrasco. Aqui a gente encontra o primeiro Orchid do jogo. É um bicho impossível de matar. Se tiver para evitar é melhor. E é isso aí. A gente está quase na chefe. Dá para terminar a chefe. O mana deve parar, perigo à frente. Bom. Essa dona aqui, ó. Ela tem uns itens legais. Depois ela te passa uma missão. Ela já passou a missão. Não. Ela ainda não passou a missão. E aí, você cumprindo ela, você tem acesso a armas mais fortes. Vamos lá. Essa chefe é um pouquinho difícil. Tem que ter paciência. E aí, ela... Você, minha carne. Tá. Ela acha que a gente cumpriu a carne dela. E vai atacar o par de quatro ataques. Tem que tentar isolar ela de um lado. Você tem chance de dar cinco machadadas. Depois defende mais cinco ataques. Ou três. Ou três, você só pode bater quatro vezes. Deixou levar. É no máximo cinco ataques. No máximo cinco ataques que ela dá. Vamos comer um churrasco. E aí, vamos comer um monstro. Esse golpe dela de pular. Pegou. É um dano incrível. Deu nela. Ela come os goblins. Vamos lá. Vamos recuperar o golpe dela. Isso que é um pouco chato. Mas ela cansa igual a versão anterior. Deixa ela. Deixa ela. Vamos aproveitar aqui pra pegar. Nunca fica muito perto. Porque ela pode pular. Pulou assim. Ela... Cala você no instantinho. Vai lá comer o goblins. São só cinco. Então... A partir de agora ela não tem mais recurso. Aquele pendurado ela não derruba. Dá pra bater nela uma vez na hora que ela pula. Abusando. Quase, quase. E derrota ela fácil, fácil. Não, pera. Tem mais uma fase. Não tem fim. Comer mais um churrasco. Olha que bonitinho. Parte três vezes. Una. Não é inofensiva. Viu? Chegou. Dá um dano incrível. É isso aí. Com ela a gente... Acho que falamos com o Orc agora. Com a Orc. Agora que a Orc passa a missão... Ela passa a missão que ela precisa de uma bateria. Um negócio. A gente pega... Os itens aqui dessa menininha. Sutiã listrado que te dá mais dez HP. Bom, né? Agora o que a gente vai fazer é salvar e encerrar o vídeo. Ó o Boris de novo, ó. Ajuda o Boris. E o Boris tomba. A gente vê a baixada do Boris. Bem, a gente salva aqui. A direita é a maior opcional que você faz depois. Porque ela envolve muitos baús dourados. E aí você não consegue... O final bom. Certo? Bom, a gente vai encerrando por aqui. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá um vídeo em nossos vídeos. A gente vai ver jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse jogo a gente gostou demais. Gostou mesmo, viu? Putz, fiz todos os modos. Muito bom. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viu? Amizade. Tchau.